Olá pessoal, vamos estar com vocês hoje aqui com uma organização com fita de matelo e viga ativa. Quem leva a viga ativa vai sair com uma banda sempre que vai fazer ela de lado, com uma queixada. Vai fazer a banda e vai entrar com uma chave na canela. Vai fazer isso. Deu o martelo, travou e sai do martelo. Agora faça a enchar a viga ativa, limpando o clara. Quando eu colaborei a rasteira, ele vai travar a canela e vai fazer uma alavanca, um chave no pé. Outro lado. Deu o martelo, travou e sai da trabalha dele. Vou fazer a viga ativa e ele andava a rasteira lá com uma viga ativa do lado. Na hora de entrar na canela lá, eu não posso para frente. Coloque sua base aí. Fiz a viga ativa, rasteira lá caindo. Solhe em posicionar a canela para frente na base e colhe a rasteira, já derruba. Faz um minuto, olha só. Viga ativa. Deia a rasteira. Perda encaixada. Encaixada aqui. Parece simples ao ver. Depois a gente tem a energia. Solhe, toma o meu martelo e ele andava. Eu jogo para o meu aniversário um beijo bem do mesmo. Agora o ponto vai fazer na canela lá. Segundo lá. . 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